Cruzeiro, o guerreiro dos gramados Sou cruzeirense apaixonado E pra sempre eu vou te amar Zero, quem conhece tua história De conquistas e vitórias Nunca mais te esquecerá Zero, tua história é tão bonita Faz parte da minha vida Os meus filhos vão voltar Cruzeiro, o guerreiro dos gramados Sou cruzeirense apaixonado E pra sempre eu vou te amar Zero, quem conhece tua história De conquistas e vitórias Nunca mais te esquecerá Zero, tua história é tão bonita Faz parte da minha vida Nos meus filhos vão voltar